Quem foi isso? Quem é mais importante para mim? Nada. Não, eu só lembro Naminé. Vamos, vocês lembram algo de tudo? Ah, desculpe, Sora. É importante, mas eu só não lembro. Eu não quero ser, mas eu não sei. Só agora? Então, nós deveríamos realmente fazer uma promessa. O que você disse lá atrás meio que me deu a pensar. Quando você faz uma promessa que é super duper grande, talvez isso dê a coragem para enfrentar as coisas terríveis. A coragem? É, vamos fazer isso. E se nós ficamos ficando, ou vamos trabalhar, ou até se nós ficamos separados. Ou até se nós ficamos ficando. Ou até se nós ficamos ficando. Ou até se nós ficamos amigos. Trinidad Limit. Inflict heavy damage on all enemies in sight. Just like last time, I think the only key is the key to beginnings. Wow, I sure hope this area won't hurt my eyes after a while. E aí E aí E aí E aí E aí So this is the last area, as you probably guessed. No, no! She's to meet you. And there it is, our last key to rewards. Oh, that hurts. Win! Win! You know what I am gonna have trouble with? Win! Win! It's the Riku mode, because you don't get to adjust your deck there. You get what you get! And you don't throw a fit. And so you can't cheese anything. And so you have to use actual skill. Not as good on Riku's story. I'm not as good at it. Win! Oh! How could you do that? How could you walk away? Defeat my plan. My ultimate attack. Mega flare! Mushy fire fire. I actually don't even have a Mushu card anymore. I sold it because it was only a four. Maybe I'll try that out if I get another one. I'm going to try that out. How did... Okay. I was like, how did that not get it? Too high up in the air, maybe? I haven't gotten a calm bounty in forever. Ever. Oh. 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 Ah, ah, ah! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?